Peraí, peraí. Há perguntas que não querem calar essa noite. Pepe, como você vai fazer com esse tamanho... Como você vai fazer com esse tamanho de nariz lá na Austrália? Alô? Primeira pergunta! Fálido! Acho que... O importante é se manter calmo, sabe? Tempo! Segunda pergunta! Tô filmando! Tô filmando! Tô filmando! Tô filmando! Tô filmando! Tô fazendo uma placa, né? Lata da milha! Tá valendo! Tá valendo? Tá! O que que é pra falar? Uma coisa foi ali. É... 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 Peraí, eu vou falar. Bom, reunido aqui neste ajuntamento, acho que a gente não deve ter acampamento de carnaval. É isso.